Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal mais uma vez, tá? Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Vocês estão no canal Plantar e Cuidar com a Bárbara Borges. Pessoal, quando a coisa é boa, a gente tem que compartilhar uma vez, duas vezes, quantas vezes, né, for preciso. E eu, assim, fico tão feliz, né, assim, fico observando aqui essa floração e tão grata, né, por conseguir essa floração aqui linda da minha rosa do deserto, que tá aqui com bastante, ó, botões aqui ainda, ó, tá meio... Ah, agora focou. Bastante botões, flores aqui abertas, pessoal, ó. E, né, a minha rosa, né, mini rosa, na verdade, né, gente? Essa aqui é a mini rosa. Deu uma tremidinha aqui, pessoal, né? Olha só. Olha, olha que coisa mais linda, né? Já mostrei várias vezes, né, essa roseira, essa mini rosa pra vocês. Ela tá, na verdade, gente, terminando a floração. E, pra quem, né, é, cultiva rosas, sabe que as roseiras, quando ela, né, é, termina a floração, ela sempre fica assim, ó, um pouco sem folhas, mas isso aqui, gente, não é que a sua flor, a sua plantinha vai morrer, não. Ela vai vir uma nova brotação aqui, ó, já tá até começando, vai vir uma nova brotação e novos botões também vão vir. Então, assim, eu admiro muitas roseiras, porque ela se recupera tão rápido e, assim, brota novamente, né, brota tão rápido e floresce tão rápido novamente. Então, assim, eu amo as roseiras, né, as mini rosas, as roseiras e fico muito encantada com a forma que ela se recupera, né, da floração e nos presenteia novamente com lindas flores outra vez. Então, gente, mas pra que isso aconteça, também a gente tem que fazer a nossa parte, né? E a nossa parte, eu sempre faço assim, a minha parte, né? No caso aqui, a minha parte, eu sempre faço, que é uma adubação. Se a sua planta floresceu, ela precisa, né, repor aí os nutrientes. Apesar da roseira ser uma plantinha fácil de cuidar, né, que se recupera rapidamente. Futuramente, eu vou vir aqui mostrar pra vocês, ela já cheinha de folhas, tá? Agora, no momento, tem flores e, futuramente, eu vou vir mostrar folhas pra vocês, tá? Pra vocês verem como essa minha adubação aqui, né, eu, assim, estou acertando muito bem, por isso que eu já falei uma vez pra vocês, duas vezes. A rosa do deserto, gente, também é uma plantinha fácil de cuidar, mas também precisa da adubação. E eu garanto pra vocês que essa floração linda aqui da minha rosa do deserto, não tem aqui nada de produto químico, tá? Não tem adubação adubo químico nenhum, a não ser esse meu adubo que eu amo, que eu sempre falo pra vocês. As mudinhas também, gente, cresce muito rápido, ó. Eu coloquei essas mudinhas aqui, isso aqui é uma calanchoe, essa aqui também, aqui é a calanchoe marmorata. E coloquei essas mudinhas de pele aqui, gente, bem pequenininha, já estão bem grandinhas as mudinhas também. Então, como não falar uma, duas, três, quantas vezes eu preciso desse adubo maravilhoso, né? Porque conseguir as flores assim, ó, seguir essas flores lindas, né? Com uma adubação orgânica, gente, é maravilhoso. Eu me sinto muito feliz e não vou parar de repetir que esse adubo é maravilhoso. Por isso eu quero compartilhar com vocês. E eu estou falando, gente, do adubo que eu sempre uso, né? Que é esse adubo aqui, pessoal, ó. A casca do ovo e a borra do café. Aqui comigo, minhas plantinhas, não precisa nada mais que isso. A borra do café, a casca do ovo e o sol, né? E a rega na medida certa. E olha só que coisa mais linda. Tá certo, meus amores? Gratidão pela tua presença, deixa aí o joinha. E bora usar aí a adubo orgânico, bora? As plantinhas, né? Ficam assim, agradecida. Beijos!